Só uma mensagem para os torcedores. Cara, agradecer a todos, né? Torcedores do Atlético de Sorocaba, né? Sim, agradecer a todos porque foi difícil a gente deixar esse time na primeira divisão e conseguimos. Foi uma realização de um sonho, primeiro, para mim deixar o time na primeira. E para a torcida que necessita do apoio da cidade, torce muito para o rival, né? Independente de quem torce para o São Bento ou para o Atlético, que possa ir no estádio e comparecer, porque é importante quando a cidade está junto com o time, é mais um time que está na primeira divisão. Agradecer a todos aí, mandar um abraço e desejar um feliz Natal a todos. que foi um próximo ano novo e estamos juntos. É isso aí, Luan. Nós também desejamos o mês de sucesso, muitas vitórias, né? Que você cada vez mais possa acender aí no futebol brasileiro e até, quem sabe, internacional também, né? Estamos juntos, estamos juntos, misturamos.